Se você for no Google e colocar maiores canais de futebol do Brasil, vão aparecer vários canais que não tem nada a ver, como este aqui, por exemplo, né? O nosso canal aqui, o Nerd Rubro Negro Esportes, a gente cobre o Esporte Clube do Recife e vai cobrindo também, dando notícias de outros clubes, como Fortaleza, Bahia, Ceará e tantos outros que a gente já falou aqui, né? Muitos canais com milhões de inscritos, 6 milhões, 5 milhões, 7 milhões de inscritos, são tipo Desimpedidos, que são canal de futebol, onde tem a peladinha aí de youtubers e tudo mais, e fazem outros tipos de conteúdo, são tipo Vosso Canal, que fazem, pega chutes do tipo chutando ao gol, tipo Luva de Pedreiro faz, né? Mata a bola, tal, e chuta ao gol, esse tipo de evento se tratando de futebol, né? Mas, quando a gente se trata de canais de futebol grandes, que cobrem clubes, né? Ou seja, que falam sempre após a rodada do Brasileiro, que abrem lives falando após um jogo do Flamengo, após um jogo do Vasco, enfim, após um jogo, né? Canais que cobrem clubes, nós não podemos esquecer o canal do Rica Perrone, o canal do Pilhado, e também a Jovem Pan Esporte, por exemplo, que são canais de futebol que realmente cobrem clubes, né? Quando eu falo cobrem clubes, não é que tá no dia a dia ali, como repórter, com microfone, acompanhando o clube nos treinos, não, pô, cobre as rodadas do futebol brasileiro, né? É muito além do que aquele canal que tem realmente milhões de inscritos, que faz, tipo, pegadinha com futebol, ou fica fazendo, tipo, torneiozinho de chute a gol, de embaixada, coisas assim, não. Estamos falando de canais como o meu aqui, que a gente fala do esporte todo dia, fala do Fortaleza, do Bahia, trazendo as novidades, mais ou menos, né, de cada clube, tá? Enfim, a questão é, por que o Bahia continua ainda sendo esquecido por canais como o Rica Perrone e o canal do Pilhado? Por que, galera? Esses dois caras têm muita influência, né? Além deles falarem de futebol e com muita propriedade que eles conhecem do Riscado, né? O próprio Pilhado também faz uma pontezinha lá, ele também trabalha lá na Jovem Pan, fazendo a Jovem Pan Esporte. O Rica Perrone tem outros canais também no YouTube, né? Onde tem ali o Cara Tapa, onde ele faz entrevistas, algo mais separado do futebol. Mas são pessoas que, neste momento, estão engajadas principalmente por causa do momento político que a gente vive, aonde cada um aí já disse pra quem vai votar e já disse qual candidato apoia, né? Mas e o futebol, galera? E o futebol? Dá uma olhada no canal do Rica Perrone. No canal do Rica Perrone, você vê aí falando de Fórmula 1, você tá vendo aí dois vídeos do Vasco, um clube que tá na segunda divisão, mas você não vê nenhum vídeo falando da SAF do Bahia. SAF S que já foi anunciado no mês passado, né? A maior SAF do Brasil de um bilhão de reais. O que será que os clubes do Nordeste precisam fazer pra serem notados? Volto a repetir aqui, porque o Bahia tá sendo esquecido por uma parte da mídia. Eu sei que a ESPN falou nisso, que o Sport TV falou, eu sei que a Fox falou, que alguns canais no YouTube falaram, eu sei que sim. Mas foram algo, assim, esporádicos, né? Não foi algo que aprofundou realmente no fato pra trazer a notícia descascadinha para o seu, digamos assim, escrito ou ouvinte ou aquele telespectador, se for no caso da televisão, né? Dá uma olhada agora no canal do Pilhado. Nos últimos dias o canal do Pilhado é só política, velho. É Lula, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro, é política, 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 política. Até aí, ó, tudo bem. Ok. O cara tá indo por um caminho onde ele tá buscando audiência, né? Ele já declarou o seu voto para um candidato, abandonou o futebol um pouquinho, né? E tá buscando audiência em outro segmento, em outro nicho. Não faz mal nenhum. Lembrando, esses dois canais, galera, eles não são apenas canais de futebol, né? Abertamente, o Rick Aperoni fala de Fórmula 1, fala também de política, tudo no mesmo canal onde ele fala de futebol. O Pilhado é a mesma coisa. E eles têm todo o direito de se expressar, porque o canal são deles. O canal é dele, porra. Assiste quem quiser. Ponto final. A minha dúvida, no caso, a minha é interrogação. É por que esses dois canais não deram uma pontinha assim de falando da SAF do Bahia, cara? É falta de interesse? É negligência? É por que nós não damos audiência? É por que somos do Nordeste? Porque, porra, o que é? O Rick Aperoni acabou de fazer dois vídeos aí falando dos jogos do Vasco. O jogo que o Vasco ganhou ontem do Operário, né? Ontem, ontem, do Operário, no caso. E o outro jogo que o Vasco passou aí, não sei se empatou ou perdeu. O outro jogo aí na outra rodada. Falando de time de segunda divisão, cara. Ok, time do Rio tem torcida. Time de segunda divisão. Ok, o Bahia também está na segunda divisão. E por que não fala do Bahia? Ok, não quer cobrir os jogos do Bahia porque o Bahia é irrelevante? Tudo bem. Mas a notícia dessa, a maior SAF do Brasil, será um investimento de 1 bilhão de reais. Uma folha de 10 milhões mínimo por mês, que vai dar 120 milhões por ano. Claro, eu sei que folhas como a folha do Palmeiras, a folha do Flamengo, são folhas maiores, né? Dá mais ou menos aí uns 300, 400 milhões de reais por ano. A do, muito possivelmente, a do Bahia vai dar 120, 150 milhões agora em 2023. Mas, pô, não é uma notícia foda, caramba. Não é algo foda. É, bicho. Porque quando foi o Botafogo, quando foi o Vasco, todo mundo falou. Mas por que não fala do Bahia? A mesma coisa, o Sampaio Corrêa. Tudo indica, eu até tenho que me aprofundar mais nesse caso do Sampaio, tá? Eu prometo até trazer um vídeo aqui falando do Sampaio também. Mas por que não estão falando do Sampaio? Que a princípio também já virou SAF, né? Eu tenho que me aprofundar um pouco mais nisso para saber se realmente já virou SAF, tá? Mas por que não falam do Sampaio? Eu me lembro, galera, quando o Fortaleza, em 2021, ou foi 2020, já não lembro. Teve um programa, eu acho que foi ESPN ou Fox, que teve um programa na televisão, que Bragantino conseguiu vaga para a Libertadores, Fortaleza conseguiu vaga para a Libertadores. Cara, eu não sei se foi no começo de 2021, quando o Fortaleza, Bragantino, os times menores, digamos assim, estavam indo bem, não é? Teve um programa da ESPN que sugeriu, eu não vou dizer aqui o nome de quem sugeriu não, tá? Mas teve um programa da ESPN que sugeriu, alguém lá sugeriu, que eram muitas vagas na Libertadores para o Brasil. Eram muitas vagas. Porque assim dava uma chance de times menores entrarem e roubar a vaga, talvez, de um time grande. Ou seja, pelo que eu entendi naquela época, a crônica mídia lá do Sudeste prefere que entre dois, três times somente do vindo do futebol brasileiro para a Libertadores, do que entrar cinco, seis, sete. E desses cinco, seis, sete, pode ser um Atlético Paranaense, pode ser um Fortaleza, um Bragantino, não. Eles querem, não, apenas dois ou três ou quatro no máximo, né? Para entrar somente Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, só o que eles querem. E isso aconteceu de verdade no programa da ESPN, cara. Entendeu? Inclusive, a pessoa que deu essa ideia lá, se não me engano, foi jornalista da Globo e tal. Então, o problema é porque nós somos nordestinos, galera. Simples. É por isso que eu digo, você, torcedor do Bahia e do Fortaleza, que chega aqui dizendo que eu sou invejoso, porque eu tô falando do Bahia, porque eu tô falando do Fortaleza. Você que chega aqui dizendo, vai cuidar do esporte, fala do teu time, porque tá falando do Fortaleza, porque tá falando do Bahia. Cara, se eu não falar, se outros canais não falarem, vocês vão falar apenas pra bolha de vocês e acabou, cara. Porque eles lá, eles não falam, não. Eles vão boicotar o máximo que eles puderem. O máximo que puderem. Vocês acham que eles acham bonito um Curitiba campeão brasileiro de 85? Vocês pensam que eles acham bonito um Bahia campeão de 88? Vocês pensam que eles acham bonito o esporte campeão de 87? Não. Só que, em relação ao Curitiba e o Bahia, não tem o que duvidar, não é? Porque realmente o 87 foi uma bagunça, apesar do esporte estar coberto de razão. Tanto é que ninguém consegue tirar o título do esporte, nem na justiça esportiva, nem na outra justiça, a justiça comum. O título é do esporte, porque o esporte jogou com a regra do campeonato embaixo aqui, embaixo do braço. O Flamengo foi o que pipocou, o Flamengo internacional, ponto final. Mas vê se eles respeitam o esporte. Não respeitam. Vê se... Só falta eles dizerem que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Não tem como fazer isso, porque o esporte passou por cima do Corinthians na Ilha do Retiro, né? Vai fazer o quê? Tem que falar que o esporte foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Galera, tem condições não, pá. Quantos e quantos lá no Sudeste falam que a Copa do Nordeste é uma nojeira? Jornalistas falam lá na ESPN, Fox e sei lá onde que a Copa do Nordeste é um lixo. Quantos já falaram? Busca aí, busca no YouTube. Jornalista do Sudeste que fala que a Copa do Nordeste é lixo. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Porque eu já vi vídeos assim, a não ser que os vídeos já tenham sido retirados dos respectivos canais. A galera fala, meu irmão. Fala. Fala! A Copa do Nordeste é um dos melhores torneios do futebol brasileiro. Talvez não tenha um time tão grande como o Palmeiras, o Flamengo participando, mas tem a nata da nossa região. É a nossa briga. Entende? É um título foda. E é muito bom participar da Copa do Nordeste. E aqui pra nós. É o maior regional do Brasil. Sobreviveu. Sul Minas não sobreviveu. Rio São Paulo não sobreviveu. Mas a Copa do Nordeste tá aí. Firme e forte com a nossa região. Tanto é que o Esporte Interativo teve interesse em transmitir e depois a Fox também transmite, né? Galera, tem condições não, pô. Bom, deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no Nordeste. Eu ia dizer se inscreve no Nordeste. Não esquece de deixar teu comentário aqui. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Aqui, ó. É Nordeste, porra. Vem aí a Copa do Mundo do Catar 2022. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte teremos vídeos diários sobre o Mundial e seus jogos. Mas antes da bola começar a rolar no dia 20 de novembro teremos entre os dias 19 de outubro e 19 de novembro uma série de 32 vídeos falando sobre as 32 seleções que participarão deste incrível torneio. E eu estarei aqui junto com vocês torcendo pela Canarinha. Só se for você, porque euzinho aqui vou torcer pela Costa Rica. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe a Copa com a gente. Copa do Mundo do Catar 2022 é no Nerd Rubro Negro Esporte. Copa do Mundo do Catar 2022